Apoio, Estrela Casa Decor Olá, muito boa tarde, boa tarde meu amigo, boa tarde minha amiga, boa tarde Três Lagoas, Três Lagoas aniversariando hoje, parabéns Três Lagoas, boa tarde para você aí de casa. Com licença, estou chegando porque está começando mais uma casa sua neste feriado municipal, porque hoje é dia de festa aqui nessa cidade, é dia de festa aqui em Três Lagoas e a gente aqui na TVC também, nós todos aqui estamos em ritmo de festa, então peço licença, estou chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, se você assim como eu, está trabalhando em pleno feriado, a gente não para nunca, nós estamos ao vivo pela nossa TVCHD, ao vivo também pela nossa página de Facebook, aliás, páginas no plural, porque a gente está online no JP News MS, online na Cultura e TVC, então sintoniza aí com a gente na nossa live, duas para você escolher e poder interagir aqui comigo. Manda aqui o seu beijo, o seu boa tarde, o que você está fazendo de bom nesse feriado, manda no WhatsApp se você preferir, o nosso contato está aí na tela, o 99669-7152, hoje é quarta-feira, dia 15 de junho, dia de festa em Três Lagoas, aniversário de 107 anos da nossa cidade. Eu que não sou Três Lagoense natural daqui, mas me sinto, sou Três Lagoense de coração, tão bem acolhida nessa cidade, né? Inclusive, manda aqui no nosso WhatsApp ou manda aqui na live, onde você achar mais fácil, onde você preferir, qual que é o seu ponto turístico predileto na nossa Três Lagoas. Minha cama... Ah, Ricardo, larga de se achar, Ricardo falou, minha cama. Não, essa cidade é tão bonita por natureza, estou parafraseando até a capital carioca, Rio de Janeiro. Ó, hoje é quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem, com a corretora de imóveis Van Jamelo. Quarta-feira é dia de Mari Verdun aparecer aqui com o quadro Mari Help. Tudo isso e muito mais, numa casa sua, em ritmo de feriado, de festa. Fica aqui comigo, hein? Vamos começar pelo quadro Morar Bem. Hoje é aniversário de Três Lagoas, mas nós estamos em uma semana de festa. Domingo passado, dia dos namorados. Hoje, festa aqui em Três Lagoas. Amanhã, feriado nacional, dia de Corpus Christi. E domingo podia ser feriado, né? Porque é o meu aniversário, afinal de contas. Brincadeiras à parte, hoje o quadro Morar Bem está sim nesse ritmo aí de feriado e em clima mais romântico, de dia dos namorados. Nós vamos contar a história de um casal e da madrinha desse casal. Sabe quem que é a madrinha deles? A dona Van Jamelo. Espera aí que você vai entender, tintim por tintim, depois que a gente rodar a vinheta. Então vai lá, produção. Roda a vinheta. Hoje, quarta-feira, dia de Van Jamelo. Muito boa tarde. Olha, Vanja, hoje a gente está em horário novo. Quer dizer, não, diferente, né? Mas é só hoje, hein, gente? Só hoje que a casa sua está nesse horário especial. Amanhã a gente volta no mesmo bate-horário, uma da tarde e quarta que vem no mesmo bate-horário, viu, Vanja? Não, eu chego. Essas loucas de TV ao vivo, a gente fica meio perdido, mas no fim tudo dá certo. Sim. Mas vamos lá. Estamos ainda no ritmo só de amor. De amor. De amor. Muito romântico. Muito, muito... Ai, tudo de bom, né? Tudo de bom. Estou vivendo uma história parecida. Quer dizer, estou numa outra fase. Mas enfim, isso é pra outro dia. Certo. Vamos falar do casal aí que você é madrinha? É, esse casal, eles... A Nayane, ela foi muito, assim, assertiva quando foi me procurar. Ela já sabia o que ela queria, tal. Já estava bem mais programado, né? E é gostoso quando você recebe alguém no escritório que já tem essa programação pronta. E que já sabe o que é da vida. Já. E você só vai encaixar. E eu me senti muito, assim, muito feliz de estar acompanhando todo o processo, de fazer parte do processo dela. E a gente, até hoje, tem o maior contato. Ela é muito... É a madrinha ali dessa família, né? Vou pedir, então, pra produção colocar o vídeo pro pessoal de casa conhecer esses clientes que se tornaram amigos e que foram seus... E você foi madrinha deles, né? Vamos entender melhor. Produção, por favor, na tela a história deste casal. Bom, meu nome é Nayane, eu sou assistente social, servidora pública e estamos juntos já há uns 15 anos. A galera que não é mais, eu trabalho com motorista em Aldoado, puxando madeira e 11 anos. Foi através de uma indicação que eu cheguei até a banja. Não me recordo agora, especificamente quem foi, mas nesse primeiro momento, como tinha a intenção de construir, e de imediato já houve aquela empatia da pessoa espontânea, alegre, muito acolhedora. E assim, com vários planos, vários sonhos, e quando a gente colocou, que era a questão da construção e daquela época, não tinha muita oferta de terreno, mas foi algo bem rápido e nós conseguimos um terreno próximo até, próximo à casa dos meus pais. Mas não era o plano, mas estava lá, e bem localizado. E aí começamos todo o trâmite. Mas o que fez permanecer foi essa questão da empatia, da pessoa estar ali, sempre buscando a atenção da corretora. E pra você, qual que é a importância do imóvel? Vanja, esse casal que já até renderam os frutos dos filhos. Você viu? Chegou só a Nayane lá comigo. Que já namorava. Só namorava, não era, não tinha nada em relação, assim, a casar, não estavam se pensando nisso. E no dia que a casa foi feita a avaliação da caixa, pra ter o abites, tudo, pra finalizar o processo, ela me convidou pra ir lá, aí eu fui, e foi quando ela pediu ele em casamento. Olha, e estamos na semana dos namorados, inclusive, dia de Santo Antônio, foi antes de ontem, e ela mostrando... Não, como é a mulher quando tá decidida, né? Exatamente. E você viu, tá... Já descobri o que eu tenho que fazer. Você viu? E outra coisa que eu acho importante a gente mencionar, a importância que um desejo, o que move, né? Sim. E o imóvel, ele é muito importante nessa construção toda. Ô, Vanja, eu acho que o imóvel, ele é a materialização de todo um sonho, né? Exatamente. Um sonho, claro, de se casar, de construir família, de ter filhos, e do lar, né? Porque não é só ter a casa, é construir o lar. Exatamente. E eu fico muito feliz de ter participado já de vários processos que eu vivi, né? Com relação ao imóvel, e isso é marca demais. Eu fico emocionada. A casa hoje, ela tinha um tamanho, agora já teve que ampliar. Então é muito gostoso você acompanhar essa história. E você fazer parte disso, né? Isso. É muito gostoso. E sentir também dentro da história. Verdade. Ô, Vanja, um outro ponto que eu queria chamar a atenção na história desse casal, é que não é só sonhar, não é só ter o desejo. É botar a mão na massa, é, então tá. Quais são os planejamentos, as renúncias, vamos fazer essas contas junto? Isso. É colocar na ponta do lápis, né? No caso desse casal específico, a Nayane não sabia nem como começar, porque eu fui até atrás do terreno pra ela. E ela já me deu um ponto já, assim, na época foi bem complicado. Eu preciso morar perto dos meus pais. Então eu fiquei com um raio limitado. E é bom que as coisas, quando tem que acontecer, vão acontecendo, né? Consegui o terreno, foi de esquina, que ela não tava nem esperando ser. E aí teve todo esse planejamento de custo, de tudo. E o mais importante que eu acho é que quando tá todo mundo, a família se envolve. Não é só ela, é a família se envolve também. Ô, Vanja, e um namorado numa dessa? Não escorregava que nem quiabo, não? Não. Sempre presente. É, mas o que eu senti dele é que o Márcio, ele ficava meio assim, ai, será que vai dar certo? Não acreditando, por quê? É difícil quando às vezes você tá planejando e algo vai se tornando real. Tem muitos que você fala, nossa, mas tá acontecendo, eu vou ter a casa. É verdade. É, há um processo desse de entendimento também. E essa é só uma das centenas de histórias que você tem. Eu achei importante trazer isso. Eu vivi também isso, né? Com o Beto. Nós planejamos a nossa casa. Nossa casa foi bem idealizada. E é muito gostoso viver tudo isso. Isso dá uma energia, renova. É isso que eu queria falar. A parte de construção de um imóvel, de ter um financiamento, de proporcionar a compra de um imóvel. Isso renova, renova tanto o amor como renova toda essa idealização familiar futura. Sim, dá um gás no canal. Dá, dá um gás. É gostoso, né? A gente olhar pra trás e ver que a gente não era nada e que a gente tá construindo tudo isso junto. É, é, esse dia que eu tive aí com a Nayane, eu senti isso. Ela se sentindo muito vitoriosa por tudo que ela já conseguiu conquistar. Essa é a palavra. É. Tá jóia, Vanja? Foi com esse testemunho que é o nosso especial dia dos namorados. Não foi romântico. Foi, foi só love. Paixão. Vanja, obrigada. Tem live amanhã? Não, nós estamos de folga. Amanhã é feriado também, né? Ah, não, chega. Chega. Não dá uma descansada. Tá bom, você aproveita aí o feriado, dá uma descansada também, mas quarta-feira que vem eu te espero aqui, hein? Sim, com certeza. No mesmo bate horário. Sim. Uma hora, né? Uma hora. Custe o que custar. Exatamente. Aja o que ajar. Brincadeira. Olha, jornalista falando coisa errada. Aconteça o que acontecer. Brincadeira. Vanja, beijo pra você. Eu também, Tati. Excelente feriado, bom restinho de semana pra você. Você também. E até quarta que vem. Até quarta. Vamos fazer uma pausa, na volta tem Mari, help e especial aniversário da cidade. Então, fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello? A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor, é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Tô aqui na João Silva 311 pra te apresentar a Vanja Mello, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala pra mim, por que que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Já estamos de volta com a Casa Sua nesta quarta-feira, sua linda quarta-feira especial de feriado, de véspera, de outro feriado e de festa, muita festa. Por isso que o Mari Help tá também com edição especial aniversário da cidade. Hoje, Mari Verdam te dá uma ajudinha com os pontos turísticos mais bonitos de Três Lagoas. Não vá você me dizer que Três Lagoas só tem a Lagoa Maior pra você ir lá tirar boas fotos, pra você aproveitar a natureza. Nananina não, Mari Verdam elencou os locais mais charmosos, mais encantadores da nossa Três Lagoas, que completa hoje 107 anos. Bora acompanhar então. Olá, Tati, muito boa tarde. Boa tarde a você que acompanha o A Casa Sua. Tá começando mais um Mari Help desta quarta-feira, feriado, aniversário de Três Lagoas, 107 anos da nossa cidade. Bom, tá ligadinho aí no sofá e deve estar pensando, né? Qual é a santa ajuda de hoje que a Mari Verdam vai dar pra gente? Vai pra você essa santa ajuda. É, pra você que recebe amigos, recebe parentes em casa. E olha, chegou aqui em Três Lagoas, onde que a gente vai levá-los? Ah, você deve estar pensando na Lagoa Maior. Acho que eu acertei, né? Bom, mas não tem só Lagoa Maior não, gente. Tem vários outros pontos que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, senta aí no sofá, chega de papo furado e entra pro tour. Mari Help! Inaugurada em 1978, o primeiro lugar da lista de turismo é a praça conhecida como Praça do Alvorada. Seu verdadeiro nome é Praça João Fernando de Oliveira. Homenagem a um soldado que morreu durante uma missão aos redores da praça em 1967. Em 2019, a praça ganhou uma reforma e hoje quem passa por aqui, além de aproveitar as sombras das grandes árvores, pode também fazer vários registros fotográficos. Isso mesmo, nessa estátua chamada Junta dos Bois, que presta homenagem para aqueles que desbravaram a região nesse meio de transporte. Aos visitantes que vierem até a Praça do Alvorada, também terá o privilégio de ver o nosso Cristo Redentor, que está sempre de braços abertos para o traslagoense, turista e abençoando todos os dias a nossa cidade. O Cristo, que recentemente passou por uma pintura, foi construído em 1992 e tem mais de 15 metros de altura. Bom, saindo da Praça do Alvorada, nós vamos até o Jupiá, uma região que é parte fundamental da história de Três Lagoas. O bairro do Jupiá nasceu da união e da força dos pescadores que sempre tiraram do Rio Paraná o sustento das suas famílias. E se tratando do Jupiá, não podemos esquecer da Ponte Ferroviária Francisco de Sá, que foi inaugurada em 1926, após 15 anos em construção. Medindo 1.024 metros, a mesma serve como ligação da Ferrovia Noroeste do Brasil, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Passando sobre o Rio Paraná, que é o segundo Rio da América do Sul em extensão, superado apenas pelo Rio Amazonas. Muitos turistas vêm para Três Lagoas só para marcar a presença nesse lugar especial, que é tomado pela natureza e com paisagens espetaculares. Aqui a gente encontra gastronomia e até esporte, como a pesca e também o famoso arrancadão de barcos. Isso sem falar no lazer que a região oferece. É, aqui é possível fazer lindos passeios de barco e também de lancha no Rio Paraná. Para os românticos também tem uma opção, viu? A dos pedalinhos. Bom, chegou a hora de se despedir aqui do Jupiá, do Rio Paraná e ir direto para o Rio Sucuriú. É, sabe do que eu estou falando, né? Isso mesmo que você está pensando. Balneário Municipal. Três Lagoas, além de ser batizada como a capital da celulose, também é conhecida como a cidade que tem mais ou menos uns três sols para cada um. Então, diante de quase 45 graus de calor, o Três Lagoense faz o quê? Se refresca, né, gente? E o balneário, além de oferecer aos frequentadores quiosques com churrasqueiras, ele disponibiliza também quadras poliesportivas de tênis, de vôlei de areia e futebol, para o lazer da criança e do adulto. Além também de sanitários, chuveiros, bicicletário e o estacionamento. E por falar em Rio Sucuriú, não podemos esquecer do evento mais famoso do país quando o assunto é pesca esportiva, né? É que aqui é palco para o maior festival de pesca esportiva do Brasil. Três Lagoas cedia anualmente esse evento e, neste ano, atraiu mais de 900 competidores de mais de 100 cidades e 14 estados diferentes. O festival consegue fomentar o turismo de pesca e de lazer, além de aquecer a economia de Três Lagoas. Para se ter uma ideia, neste ano foram três dias de evento com um impacto na economia, na casa de 2 milhões de reais. Bom, e agora estou aqui no mais novo e belíssimo cartão postal de Três Lagoas, a nossa Maria Fumaça. A construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil foi um dos maiores empreendimentos ferroviários mundiais, abrangendo 1.622 quilômetros de extensão, anexando o Centro-Oeste ao resto do país. Três Lagoas é fruto deste processo. A força motriz das locomotivas a vapor fazem parte desse esforço de desenvolvimento com a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, sendo o maior e o mais importante empreendimento ferroviário em sua época, consolidando o território matogrossense na fundação de cidades de seu percurso. Maria, quando nós falamos em ponto turístico aqui em Três Lagoas, o que você lembra? Da Lagoa Maior. É um dos lugares mais estados aqui também, né? Ah, da Lagoa Maior, né? A Lagoa Maior é o lugar que nós ficamos turistas, passeando com o neto, passeando com a família. É um lugar bem à vontade para a gente ficar. Olha, vem a Lagoa, vem aqui na praça, né? Jupiá, Balneário, são pontos bem bonitos aqui da cidade, né? É, de todos os nossos cartões postais, ela é a queridinha mesmo, mais conhecida como Lagoa Maior. É o lugar ideal para praticar esportes, dar uma caminhada, tomar um tereré, fazer um piquenique e, claro, tirar muitas fotos. Localizada próxima do centro de Três Lagoas, a Lagoa Maior esbanja a beleza com a sua fauna e a flora. Aqui, além de encontrar araras canindés, você também encontra uma família de capivaras. Viu só como o Três Lagoas é rico em turismo? São 107 anos de desenvolvimento, beleza e muitas histórias para contar. Bom, espero ter ajudado você aí de casa, ou também você que está chegando na nossa cidade, está chegando aí para desbravar os nossos cartões postais. E eu já pergunto aqui para você, qual que é o seu lugar preferido aqui em Três Lagoas? Comenta aqui, participe. Bom, fico por aqui, um beijo e até o próximo Mari Help. Edinho, traz o tereré. Ai, que medo de entrar aqui. Pode entrar? Beijo, amiga Mari. Amei esse Mari Help, que olha, baita help mesmo. Ajuda a galera com outros pontos turísticos aqui de Três Lagoas. Quem disse que Três Lagoas não tem ponto turístico? Não tem lugar bonito para passear? Ou se tem? E o meu favorito que você perguntou aí, na lista, anota aí, ó. Igreja de Santo Antônio, a igrejinha ali no centro da cidade. Eu acho um charme, ó, um pitel. Coisa linda. Gente, o A Casa Sua vai ficando por aqui. Na sequência tem pulseira de prata com o meu amigo Rodrigo Lucas. E amanhã, não esquece, a partir da 1 da tarde, eu estou de volta, se Deus quiser. Beijo, tchau. Três Lagoas, capital mundial da celulose. Terra de oportunidades. Belezas, terra de riquezas. Mas a gente prefere simplesmente chamar de nossa terra. Parabéns, Três Lagoas. 107 anos. Uma homenagem do Grupo RCN. Orgulhosamente, Três Lagoense. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio Estrela Casa Decor.